Ah, gente, olha eu aqui de pirata já no fim do dia do aniversário do Pietro Mas, hoje eu não venho pra isso, eu venho pra mostrar pra vocês como que foi organizar tudo O tema do aniversário do Pietro, já dá pra saber aqui, né? Tema pirata, esse ano a gente decidiu, já faz um tempo que a gente decidiu E aí pertinho do aniversário, ele, mamãe, eu quero de super-heróis Falei, ah, Pietro, não dá, mamãe, já começou tudo Eu tava na loucura, loucura de faculdade, aí de provas Aí eu comecei a organizar somente faltando 10 dias pro aniversário Mas, ó, vai rolar muito DIY, muitas ideias pra vocês se inspirarem aí Pra fazer a festinha de vocês em casa, mesmo nesses momentos que a gente tá vivendo, né? De reclusão, gente, mas bora ser feliz, comemorar, e é isso Bora, então, pro vídeo? Então vem, um monte de DIY, festa tema pirata Ah, e não esquece de deixar aquele like esperto pra nós Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E bora lá pro vídeo Peguei uma imagem de inspiração aqui Na verdade, esse é um barquinho de papel Aí um pedaço de madeira aqui O Marcos pegou Uma madeira velha, não é, ó? Um louco, mas a gente vai pintar depois O primeiro desenho, fiz mão livre, só que usando régua Aí o traço ficou bem reto Depois, quando eu tirei a régua E agora eu vou contornar, que vocês vão conseguir ver melhor Agora eu vou contornar com essa canetinha Agora eu vou te pegar Bora lá Prontinho, o painel ficou pronto Agora é só cortar, gente E pintar depois Gente, olha só O barco O Marcos terminou aqui de montar Mostrei pra vocês, né? O desenho, tudo Ele pintou de marrom Eu ainda vou pendurar a Eu não sei como chama aquela parte do tecido E tem uma bandeira em cima no topo E tem aquele tecido que fica aqui, sabe? Eu vou usar um branco e vermelho Pra combinar com a decora Gostou, filho, do seu barco? Gostei Você é um pirata? Ei, Marujo Tá pescando, Marujo Bastidores, gente Eu vou continuar o barco E falta passar esse tecido Foi um tecido que eu usei no aniversário de um aninho, cara Pro smash the cake Vou colocar uma foto pra vocês verem Mas ele tá todo amassado Tava guardado Já liguei o ferro ali E bora passar pra colocar lá no barco pirata Barco, gente Tá aí o barco pirata Peguei corda Olha o painel de costas lá E o tecido Ó E aí eu vou colocar o tecido Aqui nessa parte Ainda vai faltar uma bandeirinha Que eu vou fazer hoje à noite Ó, deu uma escurecida Agora dá pra visualizar melhor Tava super claro, né? A corda Eu vou amarrar ali Depois vai uma bandeirinha lá no topo Aí depois eu mostro pra vocês Gente, olha só O barquinho do Pietro Eu comprei já tem bastante tempo Acho que já quase um ano Na 25 E agora a gente desmontou Pra poder pintar Nas cores da festa Que não vai ser tudo colorido assim Então Só pra mostrar pra vocês Eu ia mostrar antes Acabei esquecendo Já tá desmontado E agora é só pintar Gente, não aguentei Já fiz o esqueletinho aqui da mesa Gostei assim Não sei se eu vou mudar muito Mas a foto do Pietro vai ser outra Vai ter as coisinhas Que vai mudar bastante Vai ter DIY Vamos ver se nesse vídeo Aquelas garrafinhas ali Enfim, aqui estão Os pratinhos, tudo Vai ter suco diferente ali Os docinhos e tudo mais Aí vai dar pra ver direitinho Ainda quero fazer um fundo Enfim Aí as baguncinhas dos doces Estão aqui Esse aqui que eu achei Que tá demais Se um dia precisar Eu coloco E é isso Bom, outra coisa Que eu vou fazer agora Uma coisa que eu vou fazer agora Ó, separei essas bandeirinhas Esse também Peguei lá fora E aí vou escrever Pietro E aí Imprimi em papel O Marcos imprimiu, né Fui mandando pra ele As artes Que eu fiz a pesquisa De temas pirata Pra ver, ó Dá pra gente mesmo Fazer um aniversário Personalizado Pesquisando na internet Dá, gente Então o primeiro É a pesquisa E aí tem alguns Que são papel adesivo Que eu vou usar também Esse vai na sacolinha De lembrancinha É um tapa-olho Eu acho que eu vou usar Esse lá na sacolinha E aí esse daqui Vai, vocês vão ver na mesa Esse daqui Vai fazer tipo Vários barcozinhos É, pirata Esse aqui Não sei onde eu vou usar ainda Mas com certeza É um palitinho Espetado em alguma coisa Talvez a gente faça hot dog Não sei E aí esses daqui São adesivos Que aí eu vou vendo Como eu vou usar E vou mostrando pra vocês Vou recortar tudo agora Gente, vou fazer agora As sacolinhas Cortei então O pirata Aí eu vou usar uma fita Que eu vou passar aqui na volta Aí eu vou colar Né? Na fita eu vou colar Esse adesivo E vou fazer um chapéuzinho Com EVA vermelho Olha só, gente A fita vai assim Aí eu vou colar esse adesivo E já já eu mostro O chapéuzinho pra vocês Já tá na caixinha, gente Ó Agora eu vou colocar a fita Que eu já cortei aqui douradinha E O adesivinho que a gente fez No computador Mores, deixa eu dividir com vocês O que que eu comprei Na 25 de março Ó, fiz as sacolinhas Vai ter O cupcake individualmente Pra cada um comemorar em casa, né? Então eu comprei A caixinha Já já eu monto Aí eu mostro pra vocês Vou montar todas Então vai a caixinha dentro Aí vai uma velhinha Comprei esse pacotinho aqui Aí comprei esse Pro cupcake Vai ser nas cores da festa Então vermelho, dourado A velhinha azul Comprei esse aqui pra mesa Fitinha Também pra decorar Fitinha Dourada Tá vendo? Fitinha dourada Pra decorar E aí Lembrancinhas Algumas eu vou colocar Em cima da mesa Algumas eu vou mandar Também na sacolinha Pros meninos O baúzinho Que aí eu vou colocar Uns docinhos E pras meninas Ó Essa concha Tipo De pérola Sabe? Também peguei os balões Que aí vai ter azul Que é a cor favorita do Pietro Né Pietro? Qual que é a sua cor favorita? Azul escuro Azul escuro Veja bem E aí eu peguei os tons de azul Pra fazer o fundo da mesa azul Aí vocês vão entender direitinho Ah Aí eu passei numa papelaria Perto de casa Comprei também uns crepons Pro fundo Só achei esse Tinha pouquíssimo Isso porque lá na 25 Já tava tudo fechando E eu fiquei muito tempo Pra fora da loja Nas filas Só podia entrar Uma quantidade X De pessoas Sabe? Então Tem que respeitar direitinho Né? Enfim Ó Vou falar outro dia Pra vocês Do Do cardápio Tá? Mas vai ter gelatina Só pra contar Tem uns potinhos Que eu já tinha E comprei Comprei essas colherzinhas Douradas Pra combinar Tudo pra Ornar bonitinho Ainda quero fazer uma outra coisa Na sacolinha Vou ver se eu faço hoje E mostro pra vocês Que é um mapazinho aqui Desenhado assim Com canetinha Acho que vai ficar legal Aí passei na doceria Peguei mais docinhos Né? Já tinha aqui o ferreiro Não queria comprar tudo de ferreiro A primeira ideia inicial Foi ferreiro Aí ficou muito caro Fica muito caro O Marcos comprou uma caixinha É... No mercado E eu peguei na doceria Esse pacotinho aqui De ovinhos Que tem a embalagem dourada Tá vendo? E tava cinco e pouquinho Peguei alpino também Que é dourado Aí esse pacote Essas moadinhas Gente São caras Em misericórdia Essa daqui Custa seis reais Cada pacotinho Que vem pouquinho Tá vendo? E esse pacotão aqui Custa trinta reais Mas não tinha Passamos em várias É... Docerias E era esse valor mesmo Aqui na minha região Não sei aí Na região de vocês Me contem Porque aqui é caro Aí também Fina e azul Pra mesa Então os doces Ó Vão ser tudo Em azul E dourado Na mesa Vão ser tudo Legenda Adriana Zanotto Então, gente, hoje eu vou fazer o painel, esse painel que eu vou utilizar, que é um painel redondo, que eu já tenho aqui pra decoração de festas, mas também dá pra fazer na parede, de forma que fique reto, fica bem legal também, tá? Dá pra usar a parede normalmente. Mas eu vou usar o painel e vamos lá mostrar o passo a passo. Primeiramente, os materiais que eu vou utilizar, papel crepom, fita dupla face e tesoura. Só isso, gente. Aí eu peguei vários tons, que é o que vai dar o efeito legal no painel. Inclusive, eu fui em lojas diferentes, fui numa papelaria pequena, tava o dobro, quase o triplo do preço, gente, um pouquinho mais que o dobro. Na Calunga tinha um melhor preço, de R$1,20 cada papel crepom. Aí na Calunga eu achei esses aqui, que é um azul bem legal, na câmera até tá um pouquinho mais claro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cor real pra vocês. Ó, câmera não mostra a cor real, mas aqui, ó, consigo mostrar um pouco mais forte. Tem bastante diferença aqui, ó, tem dois tons diferentes, não sei se dá pra notar. É, comprei esse numa papelaria, até achei um metalizado. A única coisa ruim do metalizado é que o outro lado é branco, mas eu vou tentar colocar de alguma forma que não apareça o outro lado. E foi isso. Então, tem vários tons, tá vendo? Tem esse aqui com risquinhos, e aí tem esse bem clarinho, aí esse já vai ficando um pouquinho mais forte, e esse mais forte pra eu fazer essa mistura de tons azul. Aí pode ser em qualquer tom, pode ser colorido, vai da decoração de vocês. Tchau, tchau. Cortei aqui o azul mais clarinho, vou começar colando ele, terminou, aí eu venho pro próximo, né? Eu vou pro próximo, que é esse azul mais forte. Gente, eu abri o papel crepom todo, aí ficou bem comprido. Cortei na metade, e ainda eu dobro na metade, que aí vai dar um volume melhor. E aí sim, a gente começa a colar. Pode vir colando desde a lateral, tá? Se for um painel. Se não na parede, você vai colando no reto, na sequência. Coloquei o painel, que eu não terminei. Falta só um pouquinho, gente. Mas vocês já devem ter visto aí o tutorial, porque hoje a foto do Pietro, eu vou tirar aqui nesse fundo mesmo, vou aproveitar essa partezinha aqui. Hoje a gente vai tirar foto, né Pietro? Pra ficar em cima da mesa, o Pietro já tá escolhendo. Só tem um look, na verdade. Pietro já tá escolhendo o look pra tirar foto hoje. Vamos escolher aqui, então. Hoje a gente vai fazer foto pra ficar lá na sua mesa. Prontinho. Olá, Marujos. Você é muito esperta. Fica aqui, Zé. Paradinho aqui, tá? Quantos aninhos você tá fazendo, Zé? Quatro. Cadê o quatro? Mostra pra mamãe. Põe aqui, ó, do ladinho do peito. Mais um enfeite pra mesa, eu vou usar essas garrafinhas. Aquele saco do lado é a areia. Foi três reais, gente, sacão de areia. E aí eu vou colocar só um pouquinho dentro da garrafa. Vai ser aquela garrafa que carrega o mapa dentro, sabe? Vocês já vão ver como que vai ficar. Usar pedacinhos de papel craft pra fazer como se fosse o mapa dentro. Aí é só enrolar. Aí amarra com barbante. Ó, e o rolinho eu queio umas beiradinhas, gente. Tem que tomar cuidado com esse, né? Queima e já apaga. Aí vai o outro lado também. Gosto de pegar um pouquinho dessa lateral também. Tá vendo? Bandejinha dourada de brigadeiro. Eu dobrei tudo pra dentro pra parecer que é uma moedinha. E coloquei três dentro. Só pra dar o formato de moedinha mesmo. E coloquei lá dentro na areia. Por último, gente, ó, cartela de adesivo que a gente imprimiu no computador. Aí fizemos a montagem no Photoshop. Cortei um. Aí eu vou abrir só um pouquinho pra encaixar a fita aqui dentro. E vou voltar a fechar o adesivo, sabe? Não vou descolar tudo, não. Tem gente que descola tudo, cola na garrafa. Eu vou abrir só um pouquinho. Vou pegar a ponta aqui, ó, da fita. Tá vendo? Eu abri, ó. Aí eu vou colar. E vai ficar preso na pontinha da fita. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado aí muitas ideias. Aproveitem, sim. Eu tenho mais vídeos desse tipo aqui no canal. Tem de dinossauro, tem Toy Story, uma aventura espacial que eu fiz aí pro Pietro. Tem de circo, que foi de um aninho. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se inscrevem no canal. Me acompanhem também nas redes sociais. Arroba Karim Portela lá no Instagram. Eu tô sempre por lá dividindo. Antes de tudo, por lá. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comem aqui abaixo. Um beijo. Tchau. Até a festinha. Tchau.